Bom, gente, voltamos mais uma vez aqui, mano, e a gente vai explicar tudo o que aconteceu e por que a gente ficou sem gravar, mano. Isso aí, mano, a gente vai dar uma esclarecida aqui nesse meio estilo, meio vlog, tá ligado? E praticamente, mano, o canal voltou e a gente tava parado porque a gente foi assaltado. Se você segue lá no Instagram, você já sabe o que aconteceu. E, mano, então, eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu. A gente saiu para gravar um vídeo lá em Suzano, assim como a gente já gravou outros vídeos, se você não viu, passa lá que tá muito bom. A gente foi gravar um vídeo, mano, e nisso tinha uns moleque lá olhando, assim, pras coisas e tal, mas, assim, naquelas, né, a gente tava focado no vídeo, tá ligado? E, tipo, não tava se ligando muito, mas os moleque tavam olhando as nossas coisas. Eu tinha comprado meu iPhone, que era pra gravar pro Instagram, e nós tava com a câmera, a gente tava com um monte de coisa lá. E nesse dia, onde a gente tava gravando, um vídeo no Flow Vlog, mano, que era um desafio que ele tinha mandado lá no Instagram. Inclusive, se você não conhece o meu Flow Vlog, segue lá que ele é monstro. A gente ia fazer uma collab, que eu tenho certeza que ia dar muita visualização, que ia ser um vídeo de muito grande, mano. Aí a gente tava lá gravando, aí no finalzinho do vídeo, teve uma parte que a gente meio que ficou sozinho no lago, só tava a gente. E os moleque tinha ido embora, tá ligado? Aí, mano, na hora que a gente tava finalizando o vídeo, os moleque cercou e cercou a gente, mano. E nessa hora a gente tava separado, tava eu no lago, o Efraim também tava no lago. É, mano, pior que cada um tava em um canto, tá ligado? E só tava o Vini e o Kim lá com as coisas. Então eles chegaram, recrutaram, mostraram a arma e levaram as coisas, mano. E esse foi o motivo que a gente parou com o canal por dois meses, mano. E eles não levaram a GoPro, que é inclusive o que a gente tá gravando agora. Só que a gente tinha perdido um cabo da GoPro, mano. Então a gente teve que comprar ele pra voltar a gravar tudo de novo. A gente gostaria de explicar melhor o que a gente vai fazer pra recuperar tudo que a gente perdeu. Que foi as câmeras e etc. E o Efraim vai explicar melhor sobre isso. O que é que é da final? Mano, então como a gente gosta muito do que a gente faz, nós não vamos desistir. Nós vamos trazer bastante vídeo aí com a GoPro. Nós vamos ter comprado uma bateria. A gente vai tá trabalhando. A gente não trabalha registrado, mas a gente vai fazer uns bico aí pra comprar as câmeras. E a gente deixou também o Pix aqui embaixo na descrição, mano. Então se você quer ajudar, R$1, R$2, R$5 já ajuda, mano. Então nós vamos juntar tudo e comprar os equipamentos tudo de novo. Porque fala aí, mano, nós trabalham o papo. Poxa, mano, ajude a investir no canal que você gosta de assistir, mano. Porque isso vai trazer altas qualidades pra cá e a gente vai voltar com tudo. Porque a gente não vai assistir do nosso sonho, moleque. E que a gente é jumper. E mano, acho que tinha duas semanas que eu tinha comprado meu celular, mano. Isso é louco. Foi alta tristeza. Mas é isso aí. Vai sair vídeo provavelmente próxima semana já. Mas vai sair pra treinar. É isso aí, mano. Só aguarda agora. É isso aí, não se esqueça dos procedimentos. Se inscreve no canal, compartilha muito, que agora nós voltamos. A gente precisa da sua ajuda. Compartilha, deixa o like, se inscreve, comenta se gostou. E segue no Instagram, rapaziada. Que graças a vocês chegamos a... 200? 2.200. 2.200 ou 2.000 seguidores. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são monstros demais. Exato. E é isso, galera. Tchau. E já vem. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.